e aí meus amigos aqui é mata aí mata aí e aí câmera mata para lá lá os rosinhos lá tudo estupeiro três estupeiro para ali o meu parceiro mateus neves vamos cortar nessa mata daqui e o parceiro aqui gabriel mais o o alife vamos cortar por um grande lá vamos ver o que que acha isso não achar nada nós volta e volta para casa mas aqui não tem como não achar não menina que aí é mata de sumir de vista é isso aí menino menino tá aí animado com o sol e o sol apertou graças a deus parece que não vai chover e vocês aí se nós não der nada aqui nós vai lá para você do lado de vocês lá é bom achando lá também batendo ponto e guardando as esperas para nós isso aí galera eu vou tentar fazer vídeo aqui dois vídeos um mostrando a chegada aí na próxima edição segunda edição nós vamos mostrar as esperas os abates o que que teve de tirar foto vai te embora patetão fecha aí ó coxete ele não fecha não é só cacique aí que é bonito você tá doido isso aqui para quem gosta é de brilhar os olhos é isso aí agora nós vamos para ali agora mateus que tá ficando tarde eu quero chegar pelo menos três horas ali e já fazer meu multar rapazinho ali tá sofrendo para o parceiro mateus aí é pedra noventa bora tamo junto é meus amigos andando aqui achamos um estupeirozinho ali bom da parte do mateiro andando aqui no arrastão aqui eu vou mostrar o rastro da gatinha para vocês onde é que tá e e e e e a pessoa aqui e o rastro da anta e e aí é o tamanho dessa anta que passou aqui é galera chegamos aqui os capelãozão cantando vai ser amoitado o bicho estão tudo dentro da moita ali o bicho vai ser amoitado todo dentro da moita ali lá está um fiote lá passando é menino tem poralzão que cai aqui olha que frutinha é essa não conheço não dá uma volta nesses arrastão aqui mas agora que moto não anda tem que ser de pé esse não arrasta mais um estopeio aqui no arrasta achamos já uma espera os outros dois foram para outra banda está aí o Matheus aqui está carregado o balbão? está mais balbãozinho fino ainda vai jogar balbãozão ali vai Matheus, faz uma picada aí agora vamos passar essa gaiada andar aqui pelo menos uns 800 metros para frente aí e nós volto vai passar o facão vai passar o facão naipu botar para trabalhar um pouco que mata-me, mata-me mas está ruim para andar de moto que os pau caiu no meio da estrada muito tempo que a gente não passa e agora é nós que vamos dar uma limpadazinha aqui andar de pé vamos junto acompanha aí vai ter o segundo episódio desde já um salve para todos de azê para não esquecer de ninguém porque agora de cabeça tá fácil de achar não uns catitu passou aqui isso aí galera valeu é meus amigos achou um estopeiro aqui lá catitu passou bem correu dentro de mim parou bem ali e eu tentei caçar celular e ele correu para ali ver se eu acho o estopeiro não sei não está longe vou cortar para o mundo do pé da serra eita tinha marcado no pé de castanha mas não estou vendo ele uma tona bonita que adoro vou pegar subindo aqui eu só acho ele valeu galera o jacuí mas meu plano não é jacuí não é achar o estopeiro vamos ver se eu consigo achar ele eita está de castanha três mata começou a fechar é meus amigos da selva canal Vegas Carroçador onze horas da noite e o trem moeou vai ter que arrumar essa cordinha que essa cordinha já está vai parceiro está ali a lube bateu moleque está bonito olha mas debaixo da lona ali mas ainda deu de quebrar uma listrada tirar uma foto de uma listrada aqui tirar uma foto de uma listrada nove e cinquenta e três vamos ver agora a chuva para atrapalhar moça espera que está boa de matéria e paca tu é doido o estopeiro aqui está diferenciado mas assim mesmo de vontade de deus tirei uma foto da paca minha ali vai estar aqui debaixo aqui mas eu vou contar um negócio para vocês meu irmão se eu não fosse buscar a paca ali se vocês verem o tamanho da jibóia que ela a paca ficou batendo o pé eu escutei a paca batendo o pé ali e eu pensei que era até o mateiro rapaz a jibóia era grande ela vai dar uns três metros nunca vi eu já vi jibóia grande mas igual essa dali e aí eu e ela ia pegar a paca a paca ficou batendo o pé escabriada com ela e aí eu tirei a foto da paca eu desci no chão fui lá buscar moça quando eu me espantei aquele trem enroladão grande grosso e eu pulei para longe chamei o parceiro que eu tinha deixado a espingarda em cima da da rede e eu fui lá chamei o parceiro atrás a espingarda que o negócio aqui é grande é feio tirei uma outra foto dela também não queria não mas ele ia pegar a minha paca amanhã vou lá puxar ela ali que ela está enrolada no pau ali ô trem feio rapaz Matheus a chuvinha já passou só para bagunçar na hora que parar de pingaiar eu vou arrancar aqui fora Matheus será que escuta será que escuta alguma coisa meu Deus depois dessa chuvinha já estava ruim para escutar agora que não escuta mesmo já tomei 3 pilas aqui amanheceu o dia vai que escuta um trem fundando aqui embaixo é isso aí galera amanhã de manhã eu faço outro vídeo para vocês tamo junto vamos maquetar aqui um pouquinho eu acordei meu parceiro ali que vai na frente nosso parceiro Matheus acordei que o mateiro tem costume de entrar depois da chuva quando deu 1h17 da noite o mateiro entrou e o homem dormindo e o mateiro passou mais debaixo dele quando eu escutei já foi o contapém o bicho morreu e aí a noite depois acabou aí tá aí o Domi Domi o homem para dormir a chance que teve para pegar o mateiro o primeiro mateiro da vida o homem estava dormindo mas isso aí faz parte da caçada vamos embora os parceiros não achou espera foram para o barro dormir aí só ficou ruim e ele no mato é isso aí até a próxima vamos para cá descansar dormir que eu estou com sono que deu aqui tamo joo nossa até a próxima